De acordo com as estatísticas, quase 89% dos abusadores são homens, né? Então nós temos várias estatísticas sobre isso. Muitos homens abusam, algumas mulheres também abusam. Os números são discrepantes, assim, o homem tá... mas o mulher também abusa. Por que será que, na tua opinião, que o homem tem mais essa tendência, essa perversidade, assim? Não é algo que vem pelo fato de ser um homem. Ele é formado, ele é forjado para ser abusador. Pela cultura. Pela cultura. O abusador é formado culturalmente, principalmente. Por quê? O menino nasceu... Eita sacão! Desde a infância, desde a ultrassom, o que é mais atado no menino é o tamanho do pênis dele. É o tamanho do testículo. Vai ser pegador. Quem fala pra menina, essa vai ser pegadora. Então, socialmente, o homem é forjado para atacar. E a mulher é pra ser a bonita, a desejada por esse que vem atacar. Então, você percebe que desde a infância... Por isso que eu falo que erotização dá muita coisa. Desde a infância, a mulher é preparada pra ser o objeto, que é um termo bem chulo, mas que é real. A mulher é forjada pra ser uma comida. Pra o homem comer essa mulher, nesse sentido, assim, que muitos falam. Mas é isso mesmo. É isso que tá por trás. Pra ser pegada e o homem pra ser esse pegador. É tanto que, entre os adolescentes, nossa, fulana é muito paquerada. Né? Então é... Uau, tô sendo muito paquerada. E nos meninos é... Nossa, eu peguei tantas. É. Você tá percebendo? É desde a infância. Vem sendo construído. Por isso que o conhecimento vai quebrar. Vai ser o caminho de quebrar isso. Porque eu não vou mais estar erotizando esse menino. Eu vou estar educando esse menino para a sensibilidade. Porque muitas pessoas confundem sensibilidade com fraqueza. E aí o menino não pode chorar, o homem não chora. Se eu distancio o ser humano da afetividade, ele vira um animal. É. Se ele tirar a emoção dele... Fica só o instinto. O instinto de fazer o que eu quero. E o homem não tem o instinto pegador. Ele não tem esse instinto. Ele é formado nessa cultura. E aí na construção... Que esse é um tema muito importante. Na construção da nossa sexualidade, nós temos dois polos principais. Quando se fala sexualidade, volta mais pra relação sexual, pra relacionamentos em si. Porque sexualidade é bem ampla, né? Bem amplo o conceito. Nós temos a afetividade e nós temos o nosso erótico sensual saudável. Que esse erótico sensual que eu estou falando aqui não é pornografia, não é... Não. É o erótico sensual de eu ser desejada, de eu gostar, de sexo, de eu desfrutar da sexualidade saudável. Ok? Esse erótico é muito importante. Como a afetividade. Na infância, esse erótico tem que ficar fora de tudo quanto é jeito. Porque a criança não tem maturidade física, emocional, cognitiva, afetiva e nem sexual para esse erótico. Porque a base da formação da sexualidade na infância é a afetividade. E o que é afetividade? Sou eu aprender que eu sou importante, que o outro também é importante. Aprender a me respeitar, respeitar o outro, me amar, amar o outro. E uma autora coloca, amaravilhar-se com as coisas pequenas da vida. Isso é a afetividade. Eu entender que o outro é importante a ponto de eu não querer machucá-lo. E também eu sou tão importante que eu não vou aceitar ninguém me machucar. Eu vou me defender e vou defender esse outro também. Então essa base é formada na infância. Se essa base é bem formada, quando o erótico começa a entrar, que começa ali na adolescência, certo? Eu estou com uma base tão bem formada que quando esse erótico vier, vier o meu desejo. Pera, eu tenho que respeitar esse corpo. Pera, eu tenho que respeitar essa pessoa. Não, você não vai me tocar assim porque eu sou muito especial. Me amo. Agora o que estão fazendo? Muitos excluem essa afetividade, muitas vezes sem saber que estão excluindo, e introjetam o erótico. Se eu pego o erótico sem o afetivo, eu vou ser o quê? Um animal na minha sexualidade, na minha relação com o meu corpo e com o corpo do outro. É o afeto que freia os desejos que me levam a fazer algo que me prejudica ou prejudica o outro, no que se refere ao respeito desse corpo e ao relacionamento. E aí nós percebemos que nós temos muitas pessoas que, por exemplo, acham que é normal trair o cônjuge. Deu vontade, é o meu erótico, mas o afetivo ia me enfriar pelo respeito. Então, essa erotização vai causando assim, derrubando muita coisa. Aí chega lá no casamento, chega lá no filho desse casal que cresceu aqui, que se encontraram na vida, que aí prejudica essa criança, que vai prejudicar os filhos futuros dessa criança quando casar, quando crescer. Você vai percebendo que é uma bola e a gente precisa quebrar esse ciclo. E para essas pessoas que estão indo por esse caminho da carnalidade, você encontra alguma solução fora do cuidado espiritual, do encontro com Jesus, para elas serem transformadas? Aquelas que não têm a fé ou que não têm um encontro realmente com Deus, que vai transformar, que vai trazer arrependimento de pecado. Você acha que existe saída para o perverso, para esse abusador? Olha só, é possível um abusador se arrepender, tá? Mas se transformar? Assim, a espiritualidade, a ciência traz, independente de qual fé, a espiritualidade em si, a ciência já se rendeu. A ciência já se rendeu à fé também. Então, a fé não escolhe a ciência, a ciência não escolhe a fé. Sem sombra de dúvidas, uma pessoa que é mais espiritualizada, ela tende a se conectar mais com o lado afetivo, independente da crença, tá? Ela tende a se preocupar mais com o outro. Isso é fato. Eu já atendi, por exemplo, pessoas ateias. Pessoas que tinham sérios problemas emocionais, sérios problemas de agressividade com o outro, sabe? E o conhecimento da ciência ajudou essa pessoa a sair desse quadro. Quando você traz essa transformação de alma, já é outro plano. É um plano espiritual. E cada pessoa tem uma percepção sobre o plano espiritual. A minha é justamente esse plano espiritual desse Deus, Jesus, Espírito Santo. E eu percebo que nada é mais potente do que isso. Na minha percepção de mundo, de minha cosmovisão, só que tem pessoas que alcançam, sim, grandes transformações em suas religiões. Agora, pra ela, o que é transformação? Pra mim, transformação é uma coisa. Pra ela, é outra coisa. Eu me surpreendo o quanto Cristo, ele entra de uma forma e transforma de uma forma, porque é o meio que eu vivo na espiritualidade, né? É o meio que eu falo assim, meu Deus, como essa pessoa era assim, assim, e agora tá assim, assim. E a gente não conhece interior de ninguém, não conhece coração de ninguém. Mas pelo menos no exterior, aquela pessoa que era drogada, aquela pessoa que batia na esposa, aquela pessoa que hoje valoriza, aquela mulher que tava totalmente desfocada, perdida, aquele adolescente que tava assim, com três vezes. A gente presencia isso várias vezes em nossa caminhada na fé e até em nós mesmos, sabe? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a espiritualidade é uma grande potência de transformação como um todo. E, como eu tava falando, eu acredito sim que um abusador, ele possa se arrepender, eu só não consigo confiar mais nele. Não consigo. E orienta todo mundo a ter mais prudência. Sim. O que é muito diferente, eu falo do perdão e de você confiar naquela pessoa que talvez até tenha se arrependido, seu papel pode, vai ser sim de perdoar, mas o fato de você confiar e manter a convivência com aquela pessoa e poder gerar ainda mais danos pra criança ou pro adulto mesmo, né? Você entende isso também? Sim, sim. E é algo que muitas vezes acaba sendo irrelevante pra os cristãos por conta de confundir o que é o perdão. De achar que temos que perdoar, temos que manter e conviver com algo tão grave. Que é até uma questão que é importante também a gente falar aqui, no meio cristão também e em outros meios religiosos, que eu já atendi pessoas de muitas religiões, é essa questão de que você tem que perdoar. Não, ninguém tem que olhar pra ninguém e dizer você tem que. O perdão não é algo que alguém me obriga. Perdão acontece entre eu e Deus e a pessoa que me magoou. Não é outro que vai te obrigar. E nas vítimas de abuso, muitos líderes religiosos, muitas famílias falam, você tem que perdoar seu avô, você tem que perdoar o seu pai. Na grande maioria essas pessoas nem se arrependeram, né? Detalhe. Não, não. Agora, é importante a gente liberar perdão? É. Mas cada um tem seu processo. É. Cada um, porque a própria ciência também, porque às vezes quando a gente fala a Bíblia, as pessoas ficam, ah, é negócio de Bíblia. Não, mas a ciência também comprova isso, que quando a gente libera perdão pras pessoas, a gente que se liberta, que é o peso que fica aqui. Porém, o processo de perdão, principalmente vítimas de abuso, é um processo da pessoa. Perdoar, ninguém tem que pressionar. E outra coisa, eu quero deixar claro pra você aqui, perdoar não é conviver. Não é. Porque muitas pessoas pensam, você tem que perdoar, você tem que conviver, você tem que dar presente, tem que parabenizar, tem que... Não, você pode perdoar e manter distância. Inclusive, a coisa melhor que a gente faz, a melhor ação, principalmente quando trata de abusadores, seja físico, sexual, emocional, é manter distância. Porque muitos são narcisistas e não se convive com narcisistas. Você não dá conta de um narcisista. Você não dá conta de um narcisista.